Olá amigos, estamos aqui para convidá-lo para a gravação do último programa do Rancho Sertanejo. Será ali no restaurante Grande Parada, depois do pedágio de Arapongas. Abertura com Jade Jefferson e depois a melhor dupla do Brasil, Teodoro e Sampaio. E você é o nosso convidado, serão só 500 pessoas. Ligue para Nelsinho Pereleco, nós 144-3957, o WhatsApp também, e adquira o seu kit. E vamos sortear também para quem compartilhar esse vídeo, um kit da dupla Teodoro e Sampaio. Você vai assistir o show e vai no Camarim, tirar uma foto e receber o autógrafo de Jade Jefferson e Teodoro e Sampaio. Um abraço e até lá.